Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal e para o nosso bate-papo perfumado. E hoje o vídeo é sobre as fragrâncias que mais estão se destacando nos últimos tempos. Aquelas que estão chamando atenção, que estão merecendo elogios e estão tendo elogios. Eu fiz uma seleção aqui para esse vídeo de cinco fragrâncias, que vale a pena vocês acompanharem. São fragrâncias encantadoras e algumas até poderosas. Então, bora lá saber quais as que mais estão chamando atenção da coleção aqui da Léo? Então, bora lá? E eu começo com Jolie Paris. Oh, Jolie Paris. Peraí que é assim, né? Isso daqui é da casa Jolie Jolie Parfum, que trazia já antes, que trabalhava no ramo de cosméticos, Jolie Jolie Makeup. Eles lançaram no ano passado três fragrâncias. A Jolie Paris, Jolie Femme e Jolie Mademoiselle. Jolie Paris é um dos mais quentes dos três. Das três que foram lançadas, eu adquiri duas. A terceira, eu não adquiri. Eu não adquiri devido à inspiração olfativa que ela tem. E que, pra mim, já deu tudo que eu tenho. Já me desfiz de algumas e ainda tem mais. E, vocês querem saber qual que era? Qual que é? Jolie Femme é inspirado em Gordy Girl. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu fiz a apresentação da marca e das fragrâncias. Nesse vídeo tá tudo explicadinho. Não foi uma resenha, foi mais uma apresentação com algumas notas, umas pinceladas de cada fragrância. E hoje eu trago Jolie Paris, porque é um dos mais calientes. Aquela fragrância que chama a atenção. Todos os inspirados desta fragrância, não só a própria, mas todos os inspirados de Lanterdy, chama a atenção. Traz aquele adocicado, né? Aquele floral branco ali na base da tuberosa chicletada, com aquele do sor quente, sensual, caliente, que chama a atenção. E é impossível, sabe? Alguém sentir, sabe? Não só no caso aqui, Jolie Paris, mas qualquer bom inspirado ou o próprio Lanterdy e não fazer um elogio. É uma fragrância que chama a atenção mesmo. Ela envolve, ela envolve o corpo e ela envolve os sentidos. É uma fragrância muito gostosa e prazerosa de se ter sobre a pele e a olfata. E Jolie Paris é isso, gente. Pensa numa fragrância encantadora. Aquele floral branco, com toque amadeirado do patchouli, terroso, maravilhoso. Aquela tuberosa chicletada, com aquele cheirinho que remete à uva. Muito, muito, muito bom. Eu tô borrifando numa folha, gente. Tô borrifando numa folha porque eu tô numa sequência de gravação. E essa fragrância é encantadora e recebe elogios. Ô, bichinha boa! Ixi! A segunda que eu trago é café intenso da Café Paris. Essa fragrância é um espetáculo também. Ela abre fresca, frutada, com mandarina, com toranja, com laranja, tudo muito suculento. E uma maçãzinha aqui pra arredondar. Mas é uma fragrância que traz bastante baunilha, traz a nota de café e também traz as notas amadeiradas, que dá um certo peso sobre a pele. É uma fragrância que traz o almíscar, que dá uma equilibrada em todas essas notas mais fortes de café, de baunilha, todo esse doçor frutal da saída. E tem também aqui flores brancas. Aqui tem lírio do vale, aqui tem o lírio e também tem lótus. E nessa fragrância aqui que não consta na pirâmide, também tem rosas. É uma fragrância extremamente sedutora. Ela é morna, ela envolve, ela abraça e ela seduz. É uma fragrância muito gostosa. É aquele tipo de doçor que a Léo aqui aprecia. Não é todos os doçores que eu gosto das fragrâncias. Mas essa daqui e todos os inspirados em Amor, Amor de Cacharel, a Léo curte. É muito gostoso. É prazeroso de sentir essa fragrância. E ela consegue conquistar o olfato alheio e é elogiada. É uma metida. Ela recebe elogios. É uma delícia. Fica feliz? Felicíssima. Ela merece. E uma terceira que eu trago é... Mizar. Da água de cheiro. Ô, delícia. Ó, tá cheinho, gente. Eu passo pouquinho. Quando eu uso, eu uso e passo pouco. Tem resenha aí no canal, viu, meu povo? Tem resenha. No final, eu vou deixar linkado também naqueles quadradinhos, a playlist. Que aí vocês podem ir lá e ver o que vocês quiserem. Olha. Delícia. Só de sentir aqui, ó. É uma fragrância que... É encantadora. Faz bem sentido. Ou se faz. Muito gostosa. Eu uso pouco. Pouquíssima. Usei pouco ela até hoje. Desde que eu adquiri, eu usei pouco. E quando eu uso, é duas borrifadas. Essa fragrância é um floral frutado. Delicioso. Ela traz mimosa. Ela traz laranja. Ela traz jasmim. Traz tuberosa. Traz também rosas. Traz especiarias. Traz notas atalcadas. Traz o sândalo. Traz baunilha. Gente, essa fragrância é uma delícia. É uma delícia. Eu nunca tinha tido nenhum inspirado sequer em lolol de cachorro. Essa foi a primeira que eu adquiri. E eu confesso que eu adquiri ela com receio. Mas ela é muito, muito, muito gostosa. Só que tem o que segurar o dedo. Mas ela é muito boa. Ela traz esse doçor. Um doçor assim, meio incensado. Sabe aquele doçor assim, meio que resinoso. Que dá aquela inebriada. Inebriada. Muito bom. Muito bom. Ela, além de ser uma fragrância cativante. Ela consegue ser inebriante. Porque ela te seduz. Ela te conquista. E ela recebe elogios. Ela, merecedora de elogios. Uma fragrância perfeita. Perfeita na colocação das notas que gera essa evolução conquistadora. Vale a pena. E a água de cheiro. Tá de parabéns por essa fragrância. E principalmente por ter trazido de volta para o mercado. Maravilhoso. Maravilhosa. E por último. O mais recente da minha coleção de todos esses aqui. Mas que basta usar. Inclusive já foi até bastante comentado em vídeos de usado. Esse usei. Avalou. Todo mundo nota. E todo mundo até pergunta. Que cheiro é esse? Que fragrância é essa? Ato. De natura. Esse. É assim. Parece que é surpreendente. Eu uso. Se eu saio com ele. Alguém pergunta. É o famoso. Ô mulher cheirosa. Porque o povo fala. Por onde que eu vou. Que pessoas que já tem mais intimidade comigo. Conhecidos. Fala. Ô mulher cheirosa. Tá perfumada aí. Esse floral frutado aqui. Que traz um cassis. Uma mandarina. Misturado com a dona piprioca. E a flor do pau Brasil. Uma fragrância deliciosa. Que traz um leve do sorri. E é marcado. Ele é marcado pela piprioca. Essa fragrância traz a piprioca. Mas de um jeito trabalhado. E traz também o do sor. Maravilhoso. Maravilhoso. Esse daqui. Dos mais novatos aqui. É o campeão. É o campeão. Uma delícia. Uma delícia. Ele abre o frutado pelo cassis. Pela mandarina. Assim. Até com certo frescor. E depois ele ganha uma luminosidade. E vai pra uma base quentinha. Da piprioca com o âmbar. Ele é perfeito. Ele cresce. É uma fragrância que você borrifa. Ela tá ali. Ela tá frutada. Ela tá leve. Mas ela cresce na evolução. E ela deixa uma base marcante. Que chama a atenção. É difícil as pessoas sentirem. E não elogiar. E não querer saber. Porque a piprioca aqui. Ela tá bem trabalhada. É uma fragrância que tá envolvida. E bem construída. Bem arredondada. Na sua evolução. E chama a atenção. E chama a atenção. E o povo quer saber. O povo quer saber. O que a Léo tá usando. Essa daqui. É a campeã. Mais. Recente. De todas. Que chegaram por aqui. Vale a pena. Se. Não tem nenhum problema. Com a dona piprioca da Natura. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Vale a pena gente. Não tem erro. Beijo no coração. Gratidão por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.